Esse homem queria construir uma torre. Antes de iniciar a construção, ele se sentou na cadeira em frente à varanda de sua casa, olhando o terreiro vazio à sua frente. Com um som suave do vento balançando as árvores ao redor, ele começou a calcular todas as despesas. Com a caneta e o papel em suas mãos, ele anotava cada custo, desde os tijolos rásperos até o cimento frio. Ele ouviu o som dos pássaros cantando ao fundo, mas sua mente estava focada nos desafios que existiam no terreno para a construção. O solo rochoso, as inclinações e os possíveis obstáculos. Ele ponderou se tinha o necessário para finalizar a obra, sentindo o calor do sol batendo em seu rosto e a leve brisa que lhe trazia o cheiro da terra. Ele pensou, se eu não for capaz de terminar, perderei dinheiro, minhas energias e além disso, as pessoas irão me olhar e dizer, esse homem começou a construir e não conseguiu terminar. Eu também já passei por situações em que comecei algo sem calcular todas as consequências e me via em dificuldades para terminar. Lembro-me quando iniciei uma semana sem uma programação detalhada e ficou tudo uma bagunça. Ou quando quis começar uma viagem de férias sem roteiro. Tudo ficou angustiante. Sem sentar e planejar, acabei enfrentando obstáculos inesperados. Sentia a pressão aumentando e a frustração de não conseguir avançar. Essa experiência me ensinou a importância de planejar cuidadosamente e avaliar minhas capacidades antes de me comprometer. Você também pode se ver nessa jornada. Todos nós temos torres que queremos construir, objetivos que queremos alcançar e guerras internas que precisamos enfrentar. Planejar e entender nossas capacidades e limitações é essencial para não desistirmos no meio do caminho. Vamos juntos descobrir como isso se relaciona com as virtudes e como podemos adquirir essas qualidades tão essenciais. Aristóteles nos ensinou que para realizarmos uma mudança, São sempre necessárias as quatro causas. A causa eficiente, a causa formal, a causa material e a causa final. Vamos aplicar esse conceito para a nossa vida e as virtudes. Causa eficiente Assim como uma casa precisa de um construtor, a nossa vida também precisa. Nós que agindo com a nossa vontade moldamos a nossa existência. Somos os construtores da nossa própria existência e através das nossas ações e decisões que damos forma à nossa vida. Causa formal Para que a nossa vida possa se realizar plenamente, é essencial ter um projeto de vida. Esse projeto é contemplado com a nossa inteligência, nós que temos que projetar o nosso eu ideal e nossos objetivos. Quais são os nossos valores, metas e sonhos? Ter um projeto, claro, nos ajuda a direcionar nossos esforços e tomar decisões alinhadas com os nossos princípios. Causa material Assim como uma casa precisa de materiais para ser construída, como tijolos, A nossa vida precisa de atos que nos construam. Esses tijolos ou atos são chamados de virtudes. As virtudes são ações que nos aperfeiçoam. Esses atos dão forma à nossa vida. Por exemplo, quando agimos com coragem, moldamos os nossos medos. Quando agimos com temperança, tornamos-nos equilibrados sem excessos nos prazeres. Causa final Por fim, precisamos entender o propósito da nossa vida. Qual é a nossa razão de ser? O que nos motiva a levantar todas as manhãs? Ter um propósito claro nos dá direção e significado, ajudando-nos a perseverar mesmo diante das dificuldades. A grande dificuldade que surge a partir dessa reflexão é Não é de qualquer forma que realizamos a nossa vida. Olá, eu sou o Paulo Rafael e no episódio de hoje de Superleituras iremos explorar como, ao conquistar as virtudes, podemos alcançar a realização pessoal. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e crescimento, onde veremos não apenas o que são as virtudes, mas também como elas podem transformar as nossas vidas. E antes da última lição, você terá a oportunidade de descobrir um método eficaz para colocar em prática os bons hábitos que te ajudarão a conquistar, passo a passo, uma vida realizada. Vamos continuar? 1. O que não é virtude Por exemplo, a pedra, que por natureza se move para baixo, não pode ser habituada a mover-se para cima, ainda que alguém tente habituá-la jogando-a 10 mil vezes para cima. Tampouco o fogo pode ser habituado a mover-se para baixo, nem qualquer outra coisa que por natureza se comporta de determinada maneira pode ser habituada a comportar-se de maneira diferente. Antes de falarmos o que é a virtude, vamos discutir um pouco sobre o que ela não é. Isso nos ajuda a entender que a verdadeira virtude não é apenas um comportamento superficial ou um hábito mecânico. Virtudes vaidosas são aquelas praticadas para exibição ou auto-admiração. Importante ficarmos alertas para não fazermos boas obras apenas para sermos vistos pelos outros. Hábitos rotineiros Pessoas que cumprem deveres de forma mecânica sem alma apenas para cumprir uma rotina, não desenvolvem verdadeiras virtudes. Um bom hábito ou virtude é praticada com consciência e intenção, não basta fazer por fazer. Inclinações temperamentais Atitudes que parecem virtude, mas são apenas reações naturais fáceis e agradáveis. Se a pessoa é extremamente fleumática, não se irrita com nada, não é sinal de virtude. Só existe virtude se existe o vício contrário a ser combatido. Virtudes fogueira Aqueles que brilham intensamente por curto período, mas logo se apagam. Para ser virtude é preciso constância. Não existe virtude se ela só dura alguns dias e depois acaba. Lição 2 Autoconhecimento Onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Essa frase de Jesus Cristo nos lembra a importância do autoconhecimento. Conhecer-se a si mesmo é fundamental para entender onde estão os nossos verdadeiros valores e o que realmente nos motiva. Para se conhecer é essencial fazer perguntas profundas e honestas sobre nossas prioridades e ações. Pegue um papel e anote suas respostas ou salve esse vídeo para revisitar essas reflexões sempre que precisar. Vamos lá. Para se conhecer melhor, pergunte-se O que você mais preza? O que você mais valoriza? Quais são seus pensamentos, projetos e desejos? Qual é o centro da sua vida? Muitas pessoas podem achar que o seu tesouro está em acumular riqueza, sucesso ou prazer, mas é importante refletir profundamente sobre isso. Outro meio de se conhecer é entender que a boca fala do que o seu coração está cheio. Do que você mais fala? De você mesmo? Fala demais e escuta pouco? Aqui pode haver vaidade. Se você critica muitos outros, só vê os defeitos, pode precisar da virtude da compreensão. Se guarda mágoas e fala mal dos outros, a virtude da misericórdia pode ser necessária. Se usa uma linguagem vulgar e fala excessivamente sobre sexo e baixarias, talvez você precise da virtude da castidade. Pergunte-se também, qual é o assunto que você mais fala? O que você mais vê nas redes sociais em geral? O que você mais lê? O que você mais escuta? Antes da última lição, tenho algo especial para você. Se você está comprometido consigo mesmo em transformar sua vida e adquirir bons hábitos que te levarão à verdadeira realização, não perca este vídeo que estará disponível na tela final ou no card aqui em cima. Nele você encontrará um método comprovado para implementar essas mudanças de modo eficaz e duradouro. Vamos à última lição. 3. As virtudes e a personalidade. Examina com cuidado o que é que amas, o que é que temes, de que te alegras, com que te entristeces. Todo coração consiste nesses quatro afetos. As virtudes que devemos praticar devem estar em sintonia com nossa individualidade. Cada pessoa possui uma história de vida e um temperamento único, o que significa que as necessidades de aperfeiçoamento variam de uma pessoa para a outra. São Bernardo nos ensina que ao identificar nossos quatro afetos, o que amamos, tememos, o que nos alegra e entristece, podemos discernir quais virtudes precisamos cultivar. Por isso as virtudes estão profundamente ligadas ao autoconhecimento. Para progredir, é fundamental distinguir entre defeitos e limitações. Defeito é algo que pode ser corrigido com esforço e disciplina, como a procrastinação ou a falta de paciência. Limitação. Há algo inerente à nossa natureza que devemos aceitar, como falta de um talento em determinado campo ou uma condição física que nos limita. Limitações nos humilham e nos mostram que precisamos dos outros, de Deus. Saber distinguir entre defeitos e limitações é essencial para evitar justificativas e desculpas que impedem o nosso crescimento. Muitas vezes chamamos nossos vícios como se fossem virtudes. Serenidade versus grosseria. Ah, eu sou muito sincero. Na verdade, a pessoa é grosseira e arrogante. Humildade ou preguiça. Sou humilde, não preciso de muito. Na verdade, a pessoa é preguiçosa e tem medo do fracasso. Responsabilidade versus egoísmo. Tenho muito trabalho, sou responsável. Na verdade, a pessoa negligencia a família e a saúde por egoísmo. Sem modificação, não há virtude. A modificação é um ato de disciplinar nossos desejos e paixões. Sem ela, não podemos desenvolver verdadeiras virtudes. A modificação nos ajuda a refinar nossos talentos, corrigir nossos defeitos e aceitar nossas limitações, conduzindo-nos a uma vida de virtude e realização pessoal. Virtude é um hábito que, quando praticado cotidianamente, se torna uma segunda pele, substituindo um vício. Aqui estão três exemplos. Temperança, moderação nos apetites e prazeres. Ajuda a controlar excessos e manter o equilíbrio. Prudência, sabedoria prática na tomada de decisões. Permite avaliar situações e agir de forma justa e correta. Coragem, força para enfrentar os desafios e adversidades com firmeza e determinação. Se você está comprometido em transformar sua vida e adquirir bons hábitos que te levarão a uma verdadeira realização, clique aqui, agora mesmo. Nelê você encontrará um método comprovado para implementar essas mudanças de modo eficaz e duradouro. Não espere mais. E não se esqueça de me seguir no Instagram arroba paulo rafael prof para mais conteúdos sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Um grande abraço e até breve.